Às vezes a gente tem que revirar armários, revirar gavetas, em busca de um documento que desapareceu dentro da casa. Volte-meia assim, você pede, principalmente se esse documento não é assim muito utilizado no cotidiano, no dia a dia. Por exemplo, a sua carteira de vacinação. Onde é que está a sua carteira de vacinação? Você sabe onde está? Seu título de eleitor. Você sabe que a gente só lembra do título quando vai votar, né? Está chegando perto, você fala, meu Deus do céu, onde é que está meu título? Não é verdade? Aí o Flávio Zani achou a carteira de vacinação dele e vai mostrar agora a importância de manter esse documento sempre por perto e atualizada. Eu falei que ele deve ter pego aqui alguma coisa que eu falei, que eu devo ter dito nos bastidores aqui, porque não é possível. Isso acontece comigo diariamente, Flávio. Estou sempre esquecendo as coisas, Flavinho. Bom dia, Flávio! Olá, Hernandes! Bom dia! E hoje, muito mais do que uma dica do bem, é uma dica de saúde. E tem a ver com isso aqui que está na minha mão. Se você em casa não identificou, isso aqui é uma carteira de vacinação, que é muito importante ser mantida em dia. Porém, nem todo mundo sabe onde está a sua carteirinha de vacinação, aquela que tem que acompanhar a nossa vida lá desde o primeiro ano, não é? Por isso que nós estamos aqui. A gente vai conversar com a Priscila. Você está? Priscila, tem muita gente que está acompanhando a gente agora, que nem sabe se está em dia com a carteira de vacinação, porque perdeu essa carteira. O que essas pessoas precisam fazer? Procurar uma unidade básica de saúde mais próximo da sua residência e conversar com a profissional da sala de vacina. Mas essa pessoa talvez não saiba se ela está imunizada, se ela não está. Que situação é essa? Se ela não tem a carteirinha ou ela não sabe onde guardou essa carteirinha, é importante ela lembrar qual unidade de saúde que ela tomou a última dose. Porque lá nessa unidade vai ter o histórico vacinal. E se por um acaso essa pessoa mudou de cidade e nunca visitou uma unidade básica de saúde do novo município onde está morando? Bom, para nós, enquanto vigilância, paciente sem histórico vacinal, sem carteirinha de vacina, é paciente não imunizado, é desprotegido. Então, nós vamos realizar todas as vacinas. Muito bem. E não tem nenhum problema tomar uma vacina novamente. Isso. A gente, assim, nós orientamos a população para ficar atentos, né? Lembrando que a carteira de vacinação, ela é um documento. Então, guardar, né? Deixar, assim, bem próximo de algum documento pessoal para que não haja perca. Mas, nesse caso, ela precisa ser vacinada novamente. Agora, vamos supor que o nosso telespectador procurou a carteirinha e encontrou lá no fundo da gaveta, não é? O que tem que fazer para saber se ela está atualizada ou não? Bom, ele pega essa carteirinha, vai conversar com a profissional da sala de vacina para que ela faça uma leitura e veja se está tudo em dia as suas vacinas ou se tem alguma vacinação que ainda precisa ser administrada. Muito bem. É só chegar na OBS, não precisa agendar nada, é só chegar lá? Não. Todas as unidades funcionam, todos os dias, inclusive no horário de almoço. E o profissional está ali para ser, então, orientar as pessoas. Muito bem. Priscila, essa aqui, por um acaso, é a minha carteirinha de vacinação. Gostaria que você desse uma olhadinha se ela está atualizada ou não. Vamos ver, então. Ó, vamos lá. Vamos observar. Se você tem a vacina da triplice viral, que é sarampo, cachumbo e rubel, você tem todas as doses. Está ok. Hepatite B, você tem as doses também. Está ok. Inclusive, está até agendada para você tomar a terceira dose. Dupla adulto, que é a vacina contra o teto. Você também tem a vacina. Então, está tudo bem. Vamos ver a febre amarela? Vamos lá. Será que você tem da febre amarela? A febre amarela também está aqui na sua vacina, na sua carteirinha. Então, você está imunizado. Você está protegido contra essas doenças. Boa, coisa boa. Muito obrigado pelas informações. E, Priscila? Imagina, imagina. Obrigado vocês. Então, em casa, vocês precisam ficar atentos. Mantenha a sua carteira de vacinação em dia. A sua, Hernandes, está em dia? Cuidar da saúde é uma dica do bem.